Hoje é dia da feirinha do Poiki. Ele planta frutas e verduras na sua fazenda e nos sábados ele monta a barraquinha para vender para o pessoal que mora na Poikilândia. Hoje nós temos batatas alface beterrabas laranjas melancias Ih, acho que eu esqueci algo! Ih, parece que ele se confundiu e esqueceu a fruta que o pessoal mais gosta morango Olá Poiki, você tem morangos para vender? Não tem, serve laranjas? Que pena, estou com vontade de comer morangos. Ué Poiki, cadê os morangos? Acredita que eu esqueci de trazer? Mas Kevin, eu quero comer morangos, eu queria tanto comer morangos, eu queria tanto comer morangos. que a brincadeira e ir na frente, para que o pessoal pode comer morangos? E aí, eu vou deixar o palco, que é o palco, que está morangos. E aí, eu vou deixar o palco, que é o palco de zawesos. E aí, eu vou deixar o palco, que é o palco, que é o palco de carona.